Fala meus irmãos, como é que vocês estão? Sembra mais do meu canal E hoje eu estou aqui no... E hoje eu estou aqui no... Block Street Não é a minha primeira vez, sei que eu já estou ligado ao 12 Eu não jogo tanto isso Mas hoje eu decidi gravar aqui para vocês Vou acabar com esse nome E só eu espero que eu tenha tirado um Block Street Vou recuperar essa minha vida aqui Esse combatezinho que eu sei Não é só um combate falando É como o combate dele Agora posso acabar com ele Merda, merda Merda, merda Merda, merda Merda, merda Merda, merda Eu já consegui acabar com ele pronto ele foi embora eu não consegui comprar fruta né porque não tem robôs e me mandei o quarto e clica para integrar a vida tá confirmado e aí e aí Meu! Não, não, não! ele com muita vida que vai Bethesda A workstation se não fosse Eu posso compartilhar O que é que é eu? Ah não Eles são tão bon o o o E aqui! E aqui! E aqui! E aqui! E aqui! Ai... 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 Eu tô com mais... Olha o que eu acabo com você. Ai... 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 Que fomOR pra logo. Ai... Você me var � nimble. Eu vou sair e vou fazer um ataque por preso. Eu vou sair e aí. Eu vou sair e aí. Eu vou sair e aí. só falta mais três Vou te quebrar na forrada Tá ligado? Agora só falta mais dois A gente tá ligado ali e ali Se deixou ver o meu vídeo Vou me dar tudo E aqui, que vou acabar aqui? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Eu vou falar de três, meu nome eu vou fazer uma parede de mim isso aqui é bom O outro é isso que eu vou me ver Que irmão é essa? Esse é o inimigo já vivo Agora eu vou me filmar com ela com meu irmão Mano, consegui Tá meu mano, olha se eu posso pegar esse tal bloco de fruta Eu não lembro Mas eu acho que foi naquela ilha Olha os macacos que inclusive é que eu toco E ela aqui Eu não posso porque tem ele Porque ele é um joguinho Ele tá aqui Boa Boa Agora com o tipo de bolsa Olha, eu cortei o meu Eu vou evoluir o meu soco Eu vou evoluir tudo que eu posso Agora eu já subiu de vinte e cinco Meu Deus, vinte e cinco Cara Deixa eu ver E eu vou fazer Eu vou inscrever Eu vou fazer Eu vou fazer E o pão Eu vou fazer E o pão Obrigado. 1 1 2 3 1 5 5 6 7 O que? O que? Sinto isso! Agora eu pego todos eles Uau! Meu Deus, meu Deus Eles já são tão fortes Mas ainda tem que ser aqui Ah, eu já vi esse aí Eu tenho que descer muito aqui Nossa Eu tenho que descer muito Eu tenho que descer muito Agora eu tenho que descer muito Eu vou sair aqui de novo Eu vou deixar de ser aqui Eu tenho que descer muito rápido Agora eu tenho que descer muito Eu posso sair daqui Continuando Então eu tenho que descer muito Eu vou deixar de fazer Eu vou dar uma forma Agora você mia Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nó, agora, vamos lá. Vamos lá. Não funciona. Eu vou te cuidar dele mesmo. Eu vou te cuidar dele. Eu vou te cuidar. Tchau, tchau, tchau